O profissional de ciência de computação pode trabalhar em um espectro bem grande de atividades, desde a parte teórica, pensando em modelos e formas de criar novas tecnologias, até na aplicação dessas tecnologias em uma empresa. Ele pode trabalhar também com produtos, que é criando softwares, gerenciando softwares, planejando softwares, ou com a equipe relacionada com esse software, gerenciando pessoas, criando novas tecnologias a partir de equipes. Então isso permite que ela trabalhe em uma variedade de segmentos. Eu posso trabalhar com visão computacional em um país, ou eu posso trabalhar com engenharia de software em outro país, ou posso trabalhar com computação gráfica, ou trabalhar com hardware, desenvolvimento de placas, de chips. É bem amplo. Bom, eu desde pequena eu consegui, eu tive o privilégio de ter muito contato com computadores, e eu sempre tive aquela coisa do como isso funciona. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais e acabei me interessando pelo curso, acabei vendo o que tinha aqui na cidade, e eu acabei me inscrevendo para ver se eu conseguiria entrar, e hoje eu estou aqui. Inicialmente eu entrei no curso de enfermagem da UFFS, e eu fiz um ano desse curso aqui na instituição, e eu fazia matérias de tronco comum, que a universidade oferece, e aí eu comecei a fazer essas matérias com a computação. Eu ouvi eles falando sobre a área e sobre os trabalhos, e eu comecei a gostar, e eu vi que enfermagem não era para mim, e eu queria a computação mesmo. O curso tem um enfoque bem variado em termos práticos e teóricos, tem disciplinas que são muito teóricas, e tem disciplinas que são muito práticas, e tem disciplinas que têm uma mescla muito forte entre as duas. Então a gente tenta fazer uma formação que a pessoa tenha uma bagagem teórica, para que ela consiga entender as tecnologias que estão envolvidas no dia a dia do profissional do TI, e também ela tem uma capacidade prática de já colocar em produção aquilo que ela aprendeu no curso, ou já desenvolver algum produto, algum software, ou já agregar para alguma equipe que está trabalhando. Bom, quando tu entra no curso, as primeiras matérias são algoritmo e circuitos digitais. Então a gente já tem esse primeiro contato com a programação. Programar não é fácil, e aí ao longo do curso eu fui vendo que eu não preciso ser uma programadora assim que eu me formar em computação. Eu posso ser uma analista, eu posso ser uma desenvolvedora, que seria desenvolvedora de jogos, ou uma engenheira, projetar sistemas e gerenciar as equipes. Então o curso de computação ele tenta desenvolver várias áreas nos acadêmicos, tanto a área de empreendedorismo, de inovação, quanto a área de pesquisa, extensão, e o papel do egresso como membro ativo na sociedade. Nós temos um projeto que a ideia é levar informação para quem geralmente não tem muito acesso a ela. Geralmente não sabem que cursos estão tendo, que eles podem participar de algo gratuito, uma palestra, um evento. Então a ideia seria criar um aplicativo, algo que juntasse todos esses dados e levasse para eles a informação de onde é que é, como chega lá, se é gratuito ou não, para facilitar esse processo. E aqui na UFFS a gente tem total incentivo dos professores. A gente não tem essa limitação de que área você quer seguir pesquisando, de que área você quer seguir trabalhando. A gente sempre tem alguém aqui que é capacitado para incentivar a gente na determinada área que a gente quiser seguir.